Música Olá meus amigos, estou aqui na Praça Aldo Fossese acompanhando o andar das obras, obras adiantadas já em fase de acabamento para que a gente possa inaugurar e entregar a população. Mais uma intervenção que o nosso gabinete fez ao prefeito Jonas Donizete, que encaminhou um ofício ao Sanás e ela está realizando toda essa obra em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos. Música Logo estaremos aqui para uma grande festa, inaugurar e entregar esse equipamento público à população de Campinas. Música Música Música